E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um vídeo aqui, a moda antiga, um vídeo raiz. Hoje, além de tá fazendo um vídeo raiz, eu também vou tá aqui andando e amaciando a minha nova CB1000. Essa motoca aqui, ó, acabou de chegar aqui no canal, essa belezinha, coisa linda, maravilhosa que a Honda lançou e a gente lançou também, né? Olha lá, vamos dar uma ligadinha nela, o painel dela, galera. Mano, essa daqui é a minha moto nova, é a CB1000, eu tipo, tirei muita pilha nesse farol dela, mano, sério, o farol dela pra mim é sensacional, tá ligado? E essa moto aqui, ela é zera, tá ligado? Ela tá com 200km rodado só, só tá com 200km e ela precisa ser amaciada. E eu notei que tá um trânsito aqui na minha cidade, mesmo nessa quarentena. E já faz bastante tempo que eu não dou uma voltinha no corredor, dou uma voltinha na cidade, dou uma voltinha no meio dos carros, dando aquela volta, sentindo aquela adrenalina, aquela sensação de ter que prestar atenção a todo momento. Mano, faz muito tempo que eu não faço isso e eu aposto que vocês também devem estar com muita saudade desse tipo de vídeo. Então, mano, hoje, motovlog raiz aqui no canal, hein? Ó, vamos ligar a braba aqui, na partidinha? Aí, 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 rapaziada, vamos deixar ela dar uma esquentadinha, né, lógico, antes de sair, tá um pouco frio ainda, ó, tanto que nem apareceu ali ainda. Bom, a motoca tá quase pronta pra sair, então, se você já tá pronto pra deixar o like, deixa o like aí e se inscreve no canal, porque em 13 milhões de inscritos vai ter outra moto aqui. Então, mano, já se inscreve, beleza? Bom, vamos sair daqui de casa e vamos acelerar! Bom, deixa eu só dar uma checada aqui, né, mano? Agora, toda vez, eu checo aqui pra ver se o vizinho não tá por aqui. Tá aqui não. Mano, será que não acha um corredorzinho? Olha aí, a moleque! Amaciando o motor dela, né, galera? Tem que amaciar. O motoca é zero, mano. Zero. Então, o motor dela ainda tá bem novo, tá ligado? Ainda tem que dar uma amaciadona boa nela, pra ela ficar redondinha mesmo. Olha lá, tá com 219 km e vamos acelerar no corredor, mano. Esse finalzinho de tarde, bem gostoso pra dar um rolê de moto, né, fresquinho. Tô até de blusa aqui e na minha cidade tá meio frio, mano. Tá frio pra caramba. Só não tá mais frio que o coração das minas, né, mano? Agora vocês me comentam aí embaixo aí. Na cidade de vocês também tá frio, porque aqui, galera, sério, tá congelante, mano. Tá congelante. E Deus me livre, mano. Ficar sem blusa de moto nesse frio não dá, não, velho. Não dá, mano. Agora eu quero saber, cadê o corredor, mano? Quero saber do corredor. Porque eu tô com uma saudade de acelerar de moto no corredor, mano. Acho que a última vez foi de XJ, só o cano. Mas, como a gente tá amaciando aqui a CB, eles têm que ir com ela, né, mano? A gente tá amaciando a CB1000, a TUD e a Minimoto que eu comprei, mano. Meu Deus do céu, muito motor pra amaciar. Ó, um corredorzinho. Opa, moleque! Eu gosto disso, hein, mano? É disso que eu tava sentindo falta. Um corredorzinho pra divertir. Uou! Cê é doido, mano? Até que o trânsito tá meio tranquilo, mas já dá pra dar aquela causada no corredor, né, mano? Dá pra dar aquela passadinha, mostra o cheirinho de comida gostoso que veio ali, mano. Pensa num cheirinho da hora que veio ali, mano. Dá espaço pro motoca. Aí, cadê o corredorzinho? Quero ver o corredorzinho, mano. Corredorzinho pra mim. Passar no corte. Será que eu já dou... Opa, o cara fazendo cagada, gente. Dá um cortão. Ó, o motoca, mano. Ela é muito bruta, velho. Tipo assim... Do jeito que cê acelera, ela vem, mano. Depois que o motor encheu, parece que nada segura essa moto. Depois que o motor encheu. Parece que nada segura ela. Parece que ela quer ir. E ela cria vida própria. Passando esses buraqueiros aqui, ela tem vida própria. Ó, cê é louco, mano. Imagina isso aqui, só o cano. Cês acham que eu devo deixar essa CB1000, só o cano? É o bem que eu queria já fazer isso, hein. Só que eu não posso, porque senão eu perco a garantia, mano. Eu não sei se vale a pena perder a garantia. Só pra ouvir o ronco dela só o cano. Até porque... Cês já ouviram o ronco de CB1000, só o cano, né, mano? Eu não tenho medo de perder a garantia, né, mano? É a segunda moto na vida que eu compro zero, mano. A primeira foi minha fã. Parcelada até o caroço. Tá ligado? Então, nossa, quando a moto é nova, cê tem que tomar esses cuidadinhos, né, mano? Ó, corredorzinho, bebê. Corredorzinho. Vamo virar aqui, né? Corredorzinho pra esse lado aqui, ó. Pra cá deve ter um corredorzinho. Ó, aí, ó. Uou! Né, tá causando corredor? Né, não sabe. Mas o que né, tá causando? Né, tá. Eita, pega! Quase que deu ruim, mano. Mano do céu, eu não devia ter feito isso, velho. Eu não devia ter feito isso. Quase me dei muito mal, velho. Tá, pega, mano. Controle de tração segurou a moto, mano. Controle de tração segurou a moto. Que loucura, velho. Que loucura. A moto chacoalhou inteira. A moto chacoalhou inteira, tio. Chacoalhou inteira, moleque. Mano. Agora eu gelei, hein, tio. Olha aqui, mano. Tô tremendo, mano. Maluco do céu. Gravou? Gravou. Maluco do céu. Agora eu gelei, mano. Não devia ter feito isso, galera. Mano, que gelo. Que gelo. Por isso que eu tô falando. Tem que conhecer, mano. Tem que conhecer antes de querer fazer qualquer coisa com o motorzão. Você que compra seu primeiro motorzão aí, ó. Vai com calma. Porque até eu que já ando faz tempo, dou minhas na vaiagem. Ah, que você não sabe dirigir. Tá bom. Se eu não sei dirigir, beleza. Mas, mano, toma cuidado, velho. Toma cuidado. Porque, falar pra você, mano. Uma aceleradinha a mais que você dá. Você vacila, você cai, velho. Mano, um tiquinho mais ali eu caía, velho. Um tiquinho mais ali eu caía. Só tem um palitinho do controle de tração dela ligado ali. E... Se eu desligar, provavelmente a moto tinha me derrubado. Tá ligado? Provavelmente, porque ela rabiou, mano. Ela jogou pro lado. Ela dançou mesmo, sabe? Nossa senhora, mano. Nossa, essa foi por pouco, hein, velho. Foi por pouco mesmo. Foi por pouco que eu não fui pro chão com a CB1000. Por pouco, mano. Por pouco, por pouco, por pouco. Foi por pouquinho mesmo. Tiquinho, velho. O negócio patinou, dançou. Meu Deus, mano. Que fita, hein? Que loucura, hein, velho. Você é louco, mano. O negócio é bruto, galera. O negócio é bruto, mano. Se acelerou aqui, você vacilar, você vai pro chão, tá ligado? A motoca, ela é muito forte. Ela é muito ignorante, mano. Ela é muito ignorante. Não é uma moto pra você subestimar a potência. Né? Não pode subestimar a potência. É uma CB1000, tio. É uma CB1000, tá ligado? É uma CB1000. Não tem boca. Pode pensar o que você quiser, mas é uma CB1000. Corre muito. Véi, do jeito que acelera, mano. O negócio patinou, tio. Falei, nossa. Agora eu fui pra Beverly Hills. Agora foi. Agora rodou, pio. Pulou no chão. O Mikezinho caiu com seu CBzão. Dá até uma música. Nossa! Né, filha? Vamos dar um acelerinho mais forte, não sei, né? Já pensou? Faz todo esse drama pra não tirar o escape, não perder a garantia. Pá e cai. Aí ferrou, hein, galera? Ó. ABS funcionando, ok. Tá em dia. Mano, vou fazer o seguinte. Vou encostar em casa, porque falar pra você, o gelo que eu passei aqui já, tio? Sim. Sério, passei um cagaço aqui agora, mano. Jurava que ia dar ruim, mano. Jurava que a moto ia cair ali. Quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham. A opinião de vocês. Vocês acham que eu errei ali ou o bagulho é bruto mesmo, tá ligado? É lógico que eu dei uma erradinha. Não devia ter soltado a embreagem com a moto tão devagar, né, mano? Mas acontece, né, mano? A gente vai aprendendo aí. É tudo experiência, tá ligado? Tudo experiência. Bom, eu vou indo nessa. Deixa o like no vídeo aí que ajuda a gente demais, né? Principalmente aqui agora, nesse corredorzinho aqui, ó. Você vai deixar o like. Você tem que deixar o like, tá ligado? Deixa o like. Deixa o like. Bom, eu vou indo nessa. Me segue lá no Instagram, que é Mike Moraes. Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein. É nóis. Valeu e fui! E até a próxima, hein. E até a próxima, hein.